O bombeiro O bombeiro aqui Agora que está acabando o caminho Comprou? O bombeiro Nossa O bombeiro O bombeiro aqui Olha ali atrás do bombeiro Olha lá Olha aqui Baby Bernardo Bernardo O bombeiro O bombeiro O bombeiro O bombeiro O bombeiro FIFAR O bombeiro A CIDADE NO BRASIL Música Gostou? Gostou, baby? Obrigado.